Hoje eu vejo que eu te acompanho já há alguns meses e você voltou o seu conteúdo para a cripto, que é algo que não é tão comum nos bancos tradicionais e nas instituições que você... Então você teve que aprender algo novo, você passou pelo processo de fogo de estar malhado de novo. Então, como que você viu? Como que você enxergou essa chegada das criptos? E como que você lidou com isso? Tipo, pô, você viu, pô, vou me reinventar e vou pegar essa onda? Ou você estudou alguma coisa que te deu o baixo? Pô, isso tem futuro. Eu comecei a investir em cripto sem saber. É uma história muito curiosa e acho que foi uma das grandes sortes que eu dei na minha vida foi isso. Porque sem sombra de dúvidas é a maior oportunidade que a gente tem assim disparado. É a internet de 1994. É muito maior do que a internet vai ser. E a maneira como a gente vê hoje, em 20 anos, ela vai ser completamente diferente do que é hoje. E quem está entrando agora, quem vai ser os determinantes dos pilares desse movimento aqui vão ser as Amazons, vão ser os Googles da vida que a gente tem lá. Vai ser uma mudança de paradigma de completo. E a gente está no início. A gente está no início, assim, é um negócio assim que peanuts do tamanho que vai ser. E as pessoas vão estar envolvidas em blockchain sem nem saber como funciona. Tá, então eu acho que a primeira pergunta que vem na mente das pessoas que não entendem muito, mas escuta isso. Cara, o que te faz ter essa certeza? Ou tipo, o que te faz você acreditar nisso? Você sabe como é que a internet funciona? Me especifica mais essa pergunta. Você sabia que tem uns cabos subterrâneos, marítimos, etc? Ah, sim. E aí tem toda uma série de partes técnicas ali que ninguém sabe como funciona. Você só sabe que funciona. Sim, se funciona exatamente. A blockchain, ele é a tecnologia. A criptomoeda é a representação, a tokenização dessa tecnologia, que é transmissão de dados descentralizados. É como se fosse uma consequência. É uma consequência. Tá, então o que é na essência, por exemplo, assim, da blockchain? Qual que é o resultado que ela gera? Qual que é a tecnologia? Qual que é o efeito dessa tecnologia? Então, dados é o novo petróleo. Já ouviu falar essa expressão? Já. Dados serão o novo petróleo. Hoje, com dados, por que Google, Amazon, Facebook são tão poderosos? Porque eles têm dados. E aí entra na questão de comportamento, de prever comportamentos e tudo mais. E aí você consegue entender tendências de consumo e assim por diante. E o ponto é, dados são tão importantes que transformaram essas empresas que não eram nada há 20 anos atrás, nas maiores empresas do mundo. Só que elas concentraram toda essa riqueza na sua mão. Isso tornou Jeff Bezos um dos homens mais ricos do mundo e trouxe um problema gigantesco para a sociedade que você depende dessas empresas para uma série de coisas. Facebook mudou o rumo da eleição nos Estados Unidos, mudou o rumo do, referendo, do Brexit, mudou o WhatsApp junto com o Facebook, mudou o rumo da eleição brasileira. Porque entenderam como é que você pode transformar a transmissão de informação. E isso pode ser utilizado por pontos ruins ou por pontos negativos. Porque ele é centralizado. Então é um ponto de falha. E quantas vezes a gente tem visto agora a AWS, que é a cloud da Amazon, teve um problema com a quantidade de sites. Tudo cai. Quando você descentraliza, você reduz os riscos de ter um ponto centralizador, que pode ser ideias maquiavélicas e usar o seu bel prazer. E, por outro lado, aquilo se torna muito mais auditável, você pode verificar. Ele se torna muito mais eficiente, porque a transmissão dos dados, ela consegue passar para várias pessoas instantaneamente. e você transfere riqueza de um único ponto para vários pontos. E você gera mais concorrência. Você abre espaço para ter mais concorrência. Para mais concorrência. Porque ele é público, o código é aberto. Então, basicamente, a blockchain tem... Falando a grosso modo aqui, para ficar mais entendido. Tem esse objetivo de descentralizar esses dados. Transmissão de dados. Democratizar essa transmissão de dados. Exato. E aí, a criptomoeda é como se fosse um resultado dessa transmissão de dados. Dados são... É o novo petróleo. Dado tem valor. A criptomoeda vai ser a representação desse valor. E pode ter diversas maneiras como você vai fazer isso. Mas é a representação financeira daquilo. Ah, então é mais por uma questão tecnológica que isso vai revolucionado, que propriamente... Porque as pessoas são um movimento de pessoas. Não, porque é uma tecnologia mesmo. Exato. A grande maioria das pessoas que investem em cripto depois de um ano, mas assim, que não abandonaram, a grande maioria das pessoas entrou pela ganância e ficou pela tecnologia. Uau. Porque você entra e vê aquele negócio assim... Estamos num bear market. Então, o interesse das pessoas cai. Mas por quê? Porque a tecnologia ainda é muito incipiente. Ainda tem muita coisa a melhorar. Ainda está muito começando. Tem muita coisa ruim ainda ali. Mas sabe como é a tecnologia. Como a gente começou, é assim, ó. Exatamente. Por isso que chega uma vez que rompe e vai lá para a estratosfera. Tá.